E um carro, gente, com três idosos, infelizmente colidiu contra uma carreta em Cacilândia. O carro teve perda total e uma idosa de 70 anos está internada com ferimentos graves. Quem tem as informações agora é o Israel Espíndola. Pois é, Ana, mais um acidente aconteceu aqui na Costa Leste, dessa vez foi lá na MS306 na noite do último domingo, quando um veículo de passeio que seguia no sentido Chapadão do Sul à Cacilândia acabou colidindo frontalmente contra uma carreta. De acordo com as informações, o motorista de 52 anos teve a sua visão ofuscada pela luz alta de um caminhão vindo a colidir frontalmente contra uma carreta que seguia no sentido contrário. Três pessoas ficaram feridas. Uma idosa de 70 anos foi arremessada para fora do veículo. O corpo de bombeiros de Cacilândia que fez o socorro dessas vítimas. O carro ficou totalmente destruído. As outras duas mulheres também foram socorridas com ferimentos graves e encaminhadas para o Hospital Municipal de Cacilândia. Fica o nosso alerta para as pessoas que irão viajar no próximo feriado prolongado para todo cuidado é pouco.